E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para conversar sobre os grupos dos alimentos. Esse é o terceiro vídeo dessa série. No outro nós conversamos sobre os alimentos energéticos, que são os carboidratos, nossa principal fonte de energia. Os lipídios, que também são uma fonte de energia, mas nós temos que tomar bastante cuidado com o tipo e a quantidade. Nós conversamos no segundo vídeo sobre as proteínas, que são os nossos tijolinhos aí do organismo. E hoje nós vamos conversar com aquilo que dá vida ao nosso prato, que são as cores. São aqueles alimentos reguladores. Quando nós falamos em alimentos reguladores, nós estamos falando de frutas, legumes e verduras. Que eles vão regular as funções do nosso organismo com a riqueza de vitaminas e minerais que eles contêm. É bastante importante que a gente sempre atente para o nosso prato, nas três refeições que nós fazemos ao dia. Porque o nosso prato, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, precisa ter pelo menos cinco cores. Entre café da manhã, almoço e jantar, cinco cores variadas. Então de manhã, aproveite ali duas frutas de cores diferentes. No almoço, faz um pratão caprichado de salada, alface, rúcula, tomate, cenoura. Aproveite tudo que Deus nos deu aí para a gente ter uma vida saudável e rica em nutrientes. E também no jantar, aproveite ou frutas, ou legumes, ou verduras. Faça um prato também bastante colorido. Porque quando a gente consome cinco cores ao dia, a gente tem uma gama de nutrientes no nosso corpo. Fazendo com que as nossas células, o nosso cérebro e todo o nosso organismo consigam funcionar de uma forma plena e saudável. Então pessoal, não tenha medo de abusar desses alimentos coloridos que Deus fez. Ele coloriu com a sua própria mão. Ele se inspirou ao fazer esses alimentos e pensou em cada cor, em cada nutriente desses alimentos. Porque afinal foi Ele quem fez o nosso corpo. E nada melhor do que Ele para saber o melhor alimento para o meu e para o seu organismo. Então aproveite essas cores, faça pratos bastante variados. Tenha sempre frutas no café da manhã, uma variedade de saladas no almoço. Escolha frutas ou uma salada, os legumes no jantar. E você vai perceber que sua vida vai ter muito mais qualidade. Você vai viver plenamente, você vai ter uma vida muito mais saudável. E uma vida em abundância, que é aquilo que Deus quer para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.